E aí, gente, bom dia, estamos aqui mais uma vez pela TV Horizonte nesta sexta-feira, dia da beleza. Beleza! É, beleza, hein? Ah, tô bonita aí, ó. Tá bonita, né? Não tô? Eu falo que o dia da beleza é muito mais para as mulheres, né? Que é o dia do salão de beleza, por isso que eu falo para as cabeleireiras, para os cabeleireiros, para os alfaiates, para as costureiras, né? Todo mundo que ajuda a gente a ficar mais bonito, né? Não é, Cidatão? Eu costumo dizer que não tem ninguém feio. E aqui eu mando um abraço para a Flavinha, que ajuda a gente a ficar mais bonito, né? Eu também mando, olha lá, olha a maquiagem da Flavinha. A Flavinha e a Cristiane, né? Cristiane e Flavinha, ó, beijo. Um abraço para elas. Patrícia, tem uma reclamação de um telespectador nosso lá de Ribeirão das Neves. O Hudson. O Hudson. Ele quer saber qual o direito que ele tem. A mulher dele vai ter neném e quantos dias ele pode ficar em casa, Patrícia? É isso mesmo. Hudson, obrigada pela sua audiência. Ele mandou aqui o WhatsApp reclamando que a Isabela, filhinha dele, está próxima de nascer. Mas o chefe dele falou que ele tem direito a apenas de cinco dias, que é a licença paternidade dele para ir lá registrar a Isabela. Aliás, o chefe dele falou, Hudson, com um dia você faz isso, pode trabalhar. Claro, claro. Gente, mas o pai quer cuidar da filha, quer dar o apoio moral ali com a mãe, não é mesmo? Ele quer ficar seis meses também? Não. Ele falou, Patrícia, não são 20 dias que é o meu direito, né? Então, eu quero te falar isso. Realmente a lei ampliou aí os dias dos pais. Ao invés de cinco dias, você pode ficar 20 dias para poder cuidar do seu filho recém-nascido junto com a sua esposa. Só que, tem um detalhe, para que você tenha direito de gozar desses 20 dias, fazer jus esses 20 dias, a empresa onde você trabalha, ela precisa ter ali um contrato, uma parceria com o programa que é do governo. É mesmo, né? Então, ela tem que estar ali, ela tem que fazer parte dessa parceria. Então, você tem que saber do seu chefe o seguinte, a empresa aderiu a esse programa, né, Cidadão, e aí você vai poder ter. Se a empresa não aderiu, costuma que as empresas privadas, a Cirantão, são mais resistentes. Porque você imagina pagar o salário todo do Cidadão, né? 20 dias. E aí, 20 dias em casa. Fiquei me lembrando aqui de um jornalista, eu lembro que ele era um jornalista e era marido da Ivete Vargas, que foi presidente do PTB, na redemocratização do país, em 85. Ele teria feito uma conta que brasileiros só trabalham um dia, no ano. Por quê? Por causa dos feriados? E você tira os dois dias da semana, sábado e domingo, né? É. Então, naturalmente, sábado e domingo, em quatro semanas, seriam oito dias. Aí você soma oito dias por mês. São 22 dias úteis, né? 22 dias úteis. É. Aí você tira 30 dias de férias. Ah. É. Aí você tira 20 dias de licença maternidade, 7 dias de luto. E você vai colocando. Ah, que isso, gente. Você vai colocando a semana de carnaval. Não, sou contra isso aí. A semana santa. E você vai juntando tudo isso, que aí o cara trabalhou um dia. Olha, gente, eu sou contra isso aí. Sabe por quê? Porque o brasileiro trabalha muito com afinco. Mas a gente tem que lembrar uma coisa, assim, se a pessoa tiver um tempinho aí para fazer o seu refazimento... Eu tenho a impressão que lá no Japão a lei deve ser diferente. Mas eu não sou japonesa. Olha, você que é aposentado, pensionista do INSS, servidor público, você está precisando de dinheiro para se livrar das contas do começo de ano. Olha, então, essa é a hora. A chuva de dinheiro extra chegou. Ligue agora mesmo, 0800-702-2322. Sabe aquele furacão de boletos que sempre aparece na nossa conta? É IPVA, IPTU, fatura do cartão. Olha, são tantas contas, mas não se preocupe, não. É, aqui vai uma recomendação a você. Passe na HELP. Tem chuva de dinheiro extra para você na HELP? Vai chover dinheiro na sua conta, meu amigo. Minha amiga, vá para a loja pegar o seu dinheiro extra na HELP. É para você, aposentado, pensionista do INSS, servidor público. Muito simples, muito rápido e muito fácil. Tudo sem consulta ao SPC e Serasa em até 24 horas. Está na sua conta, mesmo se você não tiver margem do consignado. Na Hora H, tem a ajuda da HELP que você precisa para resolver a sua vida. Vamos chamar dinheiro. Vamos o dinheiro chamar. Ligue 0800-702-2322. Vá agora mesmo até a loja HELP e peça o seu dinheiro extra. HELP, a chuva de dinheiro extra chegou e vai inundar a sua conta. Precisou de dinheiro? Passe na HELP. Daqui a pouco nós vamos falar com a professora Carolina Santana. Nós vamos conversar aqui sobre o uso da nossa língua pátria, a língua portuguesa, daqui a pouquinho. M chaos, tchau, tchau. Meus, tchau. M collection PLAY M chaos, tchau, tchau. E aí M lament WEAL E aí E aí E aí 12